Estevão estava diante do sinédrio, onde Jesus Cristo foi executado com falsas testemunhas para a crucificação. Esse mesmo sinédrio chamou Estevão, a mesma acusação, a acusação para Jesus Cristo foi, e ele blasfemia Deus. E agora, Estevão também condenado, que ele blasfemara Deus e Moisés. Quando Jesus foi indagado pela sua condenação, ele se calou. Ele não se explicou, nem se defendeu. Por quê? Porque ele é filho de Deus, ele é Deus. Não tem nenhuma razão esse Deus se explicar para homens quem ele é. Obviamente, esse Deus se calou. Mas Estevão foi diferente. Ele abriu a boca, ele começou a descorrer toda a palavra, começando a vida de Abraão. Muito interessante, ele começa com a vida de Abraão, porque Abraão para os judeus é muito importante. É onde começa a sua genealogia. Interessante, isso é ainda a luta de rode entre palestinos e judeus, islamitas, porque todos os seus ancestrais começam com Abraão. Então, pai, a central é igual. É uma linha de Ismael, outra é Isaac. Mas mesmo pai, Abraão. Então, irmãos, e como Estevão, ele conhecia a palavra de Deus. Ele fala sobre Abraão. Como que ele foi chamado de Deus? Mesmo com a sua idade avançada, como ele obedeceu essa ordem? E ainda levando seu pai, esperando por causa da sua fraqueza dele. E assim que ele falecer, ele continua essa chamada de Deus. Justamente para a terra que Deus ia mostrar. Não é uma posição destino já determinada. Ainda pelo contrário, ele tem que conhecer passo a passo. Mesmo assim, esse Abraão, ele deixou sua terra e parentela e ele seguiu essa chamada de Deus. E assim ele, quando chegando a essa terra, vê que já tinha muitos moradores. E ele estava realmente com a dificuldade de mudando para Edito, subindo, assim por diante. Mas ele teve seu filho de promessa, Isaac. E Jacó, Jacó com 12 filhos que originou as patriarcas da nação Israel. Nós sabemos muito bem, em José, quando José nasceu, Israel ainda não era uma nação. É um tribo, um vilarejo de patriarca, onde rei, chefe e seu pai. Um vilarejo. Nessa época, Edito já tinha rei, faraó. Tinha ejércitos, tinha ministros. Ele já era uma grande nação. Então não há comparação. Esse coitado menino José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Irmãos malvados, ruins, que não gostavam dele, tinha muito ciúme. E assim, ele foi vendido. Mas sabe uma coisa? Naquela época, ele, numa família, nem que era uma nação, uma patriarca, vilarejo, era impossível ele realizar a sonho que Deus colocou na sua vida. Esse coitado menino foi vendido como escravo. Mas lá que ele experimentou a presença de Deus toda a sua vida. Se ele foi vendido como escravo, Deus estava com ele. Quando ele era um escravo de general Potivar, guarda de faraó, ele trabalhava e Deus trabalhava com ele. No dia de hoje para ontem, sua reputação era há anos e anos, até que ele se tornou mordomo dessa família nobre. Realmente, ele ganhou confiança. Esse moleque, que até quando ele era preso, todo mundo falava, citava ele pelo apelido. Não chamava de José, mas chamava de o quê? Jovem, rapaz, hebreu. Já falei, né? Hebreu significa aquele que atravessou, aquele que veio atravessando o rio. É o outro lado do rio. Esse menino cresceu, era varão, era jovem, cheia da graça e sabedoria de Deus, ele realmente é escolhido pelo faraó. Não é assim? Ele entra na mesma categoria. Grande administrador, não somente ele enriqueceu na ação que ele servia, caso é dito, mas toda a sua circunvizinhança sobreviveram graças à sua administração que Deus entregou para ele, a sabedoria e a graça. E assim ele encontra seus irmãos. Essa história toda, até a morte de Abraão, Estevão sabia tudo. Irmãos, a gente conhece a sua vida, não é? Se você faz conta que você é costureira, você trabalhou 10 anos, 20 anos, 30 anos, você conhece como costurar? Ou não? Sabe, né? Se você é padeiro, tem uma, ela sabe, tá? Isso, isso mesmo, isso mesmo. E se um padeiro, se ele trabalhou para açapão 10, 20, 30 anos, e acho que só, se ele olhar a cor do bolo, você sabe que é esse bolo gostoso ou não. Deus assou bem ou não. Porque a pessoa tem tempo. Agora eu pergunto, irmãos, você que frequentou a igreja, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você conhece a palavra de Deus? Você pode explicar isso frente dos sacerdotes? Não é qualquer pessoa. Esse sacerdote é o quê? Doutor da Bíblia do Testamento. Ele é doutor da palavra, não é assim? Mas estevão, estevão, ele estava explicando para eles, falando toda a Bíblia para doutor, doutores, e ainda o que realmente nos desafia, e nada mais, ele não era pastor. Ele não era apóstolo. Ele nem era bispo, nem era papa. Ele era o quê? Membros como a gente, como vocês. Um membro. Ele é diácono. Qual era a função dele? Função dele era o quê? Função dele era Departamento de Ação Social. Não é assim? Ele trabalhava num departamento onde viúva sofria. Naquela época, viúva, era muita dificuldade para sobreviver, alimentação. Então, ele era um diácono que servia dia após dia, todos os dias, verificando, alguém passou fome ou não, alguma viúva está doente ou não, tem que cuidar. irmãos, nossa igreja, nossa igreja é água viva, olha para mim, a gente também tem que respeitar, cuidar bem nossas viúvas de Deus. Amém? Então, isso era trabalho de Estevão. Então, ele servia tudo isso, mas não somente isso, ainda ele pregava a mensagem do Senhor. Por isso, quando Jesus Cristo, ele foi indagado, ele se calou, porque ele é Deus, como que ele vai explicar para os homens? Mas, Estevão é diferente, ele abre a boca, ele explicou tudo, porque ele é testemunho desse Senhor, Jesus Cristo, ele é discípulo do Senhor, Jesus Cristo. Então, ele queria testemunhar quem é Senhor, tirando desde Abraão. Irmãos, olha essa coragem desse homem, e realmente eu estou perplexo mesmo, eu posso contar com irmãos, que realmente vocês também, com esse Senhor Jesus Cristo, podem falar sobre o Evangelho, com esse homem, se você não conhece a palavra de Deus, se alguém fala sobre alguma coisa de feitiçaria, prosperidade, traz sua fotografia, eu vou orar, você vai ser curada, toma essa água pagando cinco reais, ora pela ilha, pessoal, isso é palhaçada. Irmãos, por que a gente ficou tão ignorante? O povo ficou tão ignorante, o povo só procura uma imagem, o povo só... Desculpe, irmãos, ontem eu fui um local de irmão que está preparando o seu negócio, para a gente ver, orar, o que está acontecendo, mas do seu lado tinha esse tipo de igreja que vendia uma loja, então eu tinha um tempinho e eu entrei, nossa, sabe o que essa loja estava vendendo? Vendendo azeite, estava escrito olho de Espírito Santo, meu Deus, estava escrito um frasco pequenininho, de azeite, é muito escuro, é podre, eu vejo que quase que comprei para cheirar, mas eu não comprei porque se compra, se alguém me vê que passou, comprou. Então, eu não quero tirar nenhum tipo de escândalo, eu só olhei, mas eu fiquei triste, mas tem pobre que compra, mas cheio. Ainda estava escrito, se compra dois ou três, pega mais um de graça. se você comprar dois ou três, você ganha um olho de Espírito Santo de graça. Diz que você toca esse olho e vai ser curado. Vai ter problema, você tem que procurar dermatologista depois. Paga mais caro, afinal de contas. Ah, pessoal, o que é que é isso? Estava vendendo um copinho, diz que você tem que beber a água com aquele copinho, que é o copo que vai curar a sua vida. Eu fiquei triste. Estava vendendo roupa, estava vendendo... Mas tudo... Eu não tenho a intenção de julgar, mas o que estou falando, pessoal, essas coisas não curam, pessoal. Por que vocês buscam essas coisas? Quer dizer, vocês não buscam, tá? Outros. Então, a gente tem que conhecer a palavra, né? Conhecer a palavra, como que essa palavra cura a nossa vida. Então, irmãos, eu vi um clip, assim, eu fiquei muito emocionado, eu fiquei mais triste do que emocionado. Era um local, era Istambul, Turquia. Não sei, esse que é meio antigo, mas ainda faz isso. Tinha um homem que levava um urso, o sumarrão. O sumarrão é muito grande, pessoal, geralmente é esse urso. Aí, ele levava todo canto da rua, esse urso, né? Grande, gigantesco, com mordaço, né? Para ele, não fez ninguém mordaço. E ele tocava música e o urso dançava, levantava. Você viu o urso dançando? Não viu? Vai para o geológico. Aqui em São Paulo, o geológico, eles alugaram um urso polar. Paga um dinheiro aí, dá para ver que o urso dança, tá? Aí, aí pessoal, aí, isso é educação geral, tá? Conhecimento geral. Aí, não sei, ele está dançando o quê? É um treinado, né? Então, o urso dançando, pessoas batem palmas e jogam moedas. E esse homem vive disso. E quando ele dá uma ordem, esse urso grande, ele rola para a esquerda, para a direita, está todo mundo rindo, jogando dinheiro, certo? aí ele recolhe uma moeda, ele vai para a outra. Nesse porém, veio um cachorro da rua, Bira Lata. Bira Lata, estava latindo, para morder esse urso. Ah, peraí, esse urso é um urso gigante. Se esse urso, ataca, dá uma palmada, esse cachorro já era, não é assim? Porque suas unhas são afiadas, como nem que faca. Vocês já serão X-Men? Não? Lá aquele, sabe, acaba, é mais forte ainda. Aí, mas esse cachorro latindo, latindo, e o urso estava fugindo. Que palhaçada é essa? Por quê? Porque esse urso está com mordaz, boca está fechada, e unha foi tirada, arrancada, para não machucar ninguém. Fazer show. Fazer brincadeira. então ele não tem nenhuma unha. E ainda com boca armada, assim, que um bira-lata querendo morder, ele não tem como escapar. Afinal de contas, seu dono, expulsou esse bira-lata com uma vara. Quando eu, pensando nisso, eu fiquei triste, como se fosse, eu estava vendo um cristão de hoje. um cristão, que não tem mais poder, não tem mais espada, do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Se alguém falar, é, aê, se tiver um problema, a gente sofre, chora, chora mingau, a gente fica, não sabe como resolver. A gente não tem aquela garra, é que Deus colocou esse poder. se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que me chamou, te chamou de filha, filhos justificados. Quem que vai nos condenar? Irmão, se você pecou, arrependa, coloca sua vida no altar de Deus, e ele, purificará, regenerará, reerguerá, a nossa vida. Amém? Mas, cristão, não, ficou totalmente, enfraquecido. Se tiver problema, assusta, o que que eu faço? O que que eu, ai, já é cheio de curandeiros, feticeiros, não, irmão, vem aqui, que eu vou orar, se você ora, e se eu ora, você vai ser curado. Só que você melhor faz uma oferta, para Deus. Aí você, cura certinho. Se você faz um pouco oferta, você tem, eu tenho que orar, algumas vezes mais. Que isso, pessoal. Pelo amor de Deus, onde chegou o nível do cristão? Igual esse, esse, esse urso. Boca do cristão, tudo com, todo mundo está com um mordaço. Não fala sobre o evangelho, não fala sobre o poder de Deus, não fala sobre a palavra de Deus, não louva a Deus, não canta. Todo mundo está com o quê? Mordaço, na boca. Cadê suas unhas? Não é sua unha, não. É espada, do Espírito Santo, que é a palavra. Amém? Então, irmãos, refleta um pouco nesse momento, como você sente, como você avalia. Você acha que sua vida está com mordaço, e ainda você não tem essa espada? Então, vamos, como nós conseguiremos retomar, todo esse poder de Deus hoje? Hoje, título é nada mais o quê? que tipo de homem que Deus usa. Ainda fala assim, hoje é o quê? Grande, grande estratégia de Deus. Repita comigo, eu sou. Grande. Estratégia de Deus. Irmãos, eu repito, eu repetirei, não tem problema, porque isso é muito importante na nossa vida, Deus usa sempre o quê? Deus usa sempre o quê? Homens para realizar seu plano. Deus usa o homem, pessoal. Não é que Deus usa anjos, Deus usa homens, igual eu, igual você. Um homem ordinário, uma mulher, Deus usa uma mulher, você é velha, nova, uma pessoa, tão simples, tão fraca, mas isso que é grande mistério, isso é uma coisa fabulosa mesmo, maravilhosa, porque o plano perfeito de Deus é o quê? O homem. A estratégia, a conspiração de Deus é o quê? É uma mulher, é uma pessoa, pessoal. Então, que tipo de pessoa? Então, a gente tem que retomar, tá? Pessoal, vamos retomar então? Retomar então, como que a gente vai ser restaurada, reerguida? Primeiro ponto, vamos lá, primeiro ponto, todo mundo junto já? A grande estratégia de Deus é a pessoa que vive cheia de Espíritos. O que é viver cheio de Espíritos santos? Irmãos, faz conta que você vai viajar, você pegou, você tem um carrinho, você pegou o seu carro, você vai viajar para o Rio de Janeiro, lá na praia Ipanema, você vai. Então, quando você entra no carro, a primeira coisa que você vê, vê o quê? Vê o quê? Né? Vê que a condicionada está funcionando, também é importante, mas a primeira coisa que você tem que ver é o quê? Muito bem. Esse, quanto tem gasolina, não é isso? Aí você vê, está cheio ou não? Está cheio, você calcular, acho que dá para ir, dá para abastecer lá, ou se você tem pouco, aí no meio do caminho tem que encher primeiro. É, não é pessoal. Nossa vida espiritual, assim, é a mesma coisa, você tem que medir, todos os dias, todo o tempo, toda a ocasião, como que está a sua metragem, como que está o seu tanque, de sua vida pessoal. E dá para ver. Isso que você tem que diagnosticar. Com isso você dá para entrar, esse páreo, realmente você pode trabalhar, pode estudar, pode realmente envolver, nessa circunstância ou não. Você tem que ver. E você tem que se repreender, repreendida, repreendida, porque você tem uma jornada boa para frente. Irmãos, como que está cheio? Cheio, pessoal, isso é muito abstrato, de jeito nenhum. Esses dias, eu fui no supermercado, perto da minha casa, comprar alguma coisa, justamente a pessoa que estava na minha frente, a pessoa estava bêbada. Nossa, como cheirava. Eu sei que ele estava bêbado já, porque eu bebi com ele? Não. Como que eu então conheci? Pelo cheiro. Cheiro de quê? Cheiro de perfume? Cheiro de o quê? Álcool. Cheiro de álcool. Nossa. Ele abriu a boca um pouco. Nem precisava abrir a boca, mas para apagar, ele estava falando. Nossa. Quase que eu que fiquei levando tontura. Mas ainda o cara estava comprando uma garrafa de pinga. Se foi cheia, pessoal, não tem como você esconder. Mas quando você namorava? Vocês falam, né? Eu namorei com ela, assim, ou com ele. Quando você namora? Quando uma moça é apaixonada por um rapaz, seu coração está cheio de o quê? É? De amor. Cheio de aquele rapaz. Diz-se, e o rapaz está namorando uma menina. Está cheio de o quê? Aquela moça. Amor. Já imaginou? Você tem cheio de amoreça e você vai casar com outra pessoa? Isso se chama o quê? Adutério. Não é assim? Tem que tomar. Você está para saber. Isso que sai. Isso que está cheio. Eu vi algumas pessoas que louvam, né? Ah, aleluia. Pessoal que louvam. Porque está cheio de louvor sua vida. Cheio de louvor. Tem pessoa que... Não me toca. Você não me toca. Hoje estou mal. Não me toca. Por quê? Essa pessoa está cheia de ira. Não é assim? Se toca, o que acontece? Isso aí é aquela loucura. Porque está cheia a pessoa. Então, você sabe. Como que você está na sua vida? Você está cheio de Espírito Santo? O que é isso, então? Todo o tempo. Por exemplo, um compositor. Quer fazer uma composição da música. Então, ele deve estar cheio de o quê? Aquela música, a melodia. Não é assim? Aí que sai. Aí que faz composição. Ou o pessoal que pintou, que faz um desenho, um quadro, uma montanha. Tem que ter esse cenário. Não é assim? Cheio. Se a gente vive o quê? Porque, propositalmente, conscientemente, você tem que buscar o quê? Espírito Santo. Eu quero, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso trabalhar com o Senhor. Senhor, eu já sei. Eu já sei como trabalhar. Eu já trabalhei várias vezes. Mas, Senhor, hoje é diferente. Hoje eu vou andar passo a passo com o Senhor. Ah, eu conheço essa pessoa. Eu vou conversar. Não, Senhor. Me orienta. Me inche. Qual é a sua sabedoria? Irmãos, a gente tem que, propositalmente, conscientemente, o quê? A gente tem que focalizar quem? No Espírito Santo. Amém? Amém? Essa pessoa que Deus usa como a sua grande estratégia. Grande. Irmãos, não tem como a gente esconder o que você está cheio com isso. Tem pessoa que fala assim, ó. Por quê? Está cheio de o quê? Cheio de ar? Cheio de solitário. Cheio de decepção, vazio. Aí você sai e suspira. Está difícil. Não é assim? O que está cheio? Então, você tem que buscar. Jovem, busca. Senhor, controla a minha vida. Você tem que rogar a Deus realmente, conscientemente, forçadamente. Você tem que enxergar. Como que está? Eu estou trabalhando. Como que eu estou vivendo? Segundo ponto. Vamos lá, segundo ponto. Que tipo de pessoa Deus usa como sua estratégia? Já. A grande estratégia de Deus é? Pessoa que decide obedecer ao Senhor. Aqui, decide obedecer. Pessoa fala assim, ó. Pastor, eu já obedeci muito. Agora não dá mais. Agora não dá mais. Repita comigo. Quando eu não posso obedecer mais, assim que começa a verdadeira obediência. Você obedeceu. Você obedeceu. Ai, não dá mais. Não. Agora que você não dá. Agora que você vai obedecer. É contra a sua vontade. Contra seu querer. Irmãos, é interessante. Eu gosto desse versículo. Eu sempre gostaria de compartilhar com vocês. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículo 7 e 8. Vamos lá. Está difícil? Quando falar assim, tem que sair na hora. Mas tudo bem. Falhar é humano mesmo. Está? Saiu? Está bom. 7. Saiu mesmo. Isso mesmo. Todo mundo junto já? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações, súplicas, a quem o podia liberar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus Cristo, ele precisa aprender alguma coisa aqui na terra? Não. Ele, rugando a Deus o Pai, com lágrimas, pela sua piedade e agradecendo, Deus ouve tudo. Mas ele aprendeu uma coisa. O que ele aprendeu? Obediência. Ainda com seus sofrimentos. Jesus Cristo, o que Jesus Cristo? E ele aprendeu obediência com o que ele sofreu. Esse sofrimento que a gente tem, essa dificuldade que a gente tem, faz a gente obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. É realmente isso? Que a gente obedece? Como que apóstolos trabalhavam diante desse sofrimento? O ato que nós estudamos, ato 5,29. Ato 5,29 fala, pedros e apóstolos, todo mundo fala. O que é melhor? Antes, obedecer homens? Não, ele fala, antes, se importa obedecer Deus do que? Aos homens. Atos 5,29. Eles sabiam, realmente, quem que eles deveriam obedecer. E vocês, estão obedecendo o que? Obedecendo voz do mundo? Elógio do mundo? Essa correnteza da moda do mundo? O que está você obedecendo? O que está cheio na sua vida? Se você está cheio de malícia, vai sair coisa ruim. Se você está cheio de sexo, cheio de mulher, cheio de homem, cheio de coisa carnal, o que vai sair? Você tem que ver sua vida. O que realmente você está cheio da sua vida? Jovens, sua vida tem que ter cheio de sonhos. Deus tem grandes e maravilhosos sonhos contigo, com vocês. Mas você não consome, não estraga. Não quebra. Não joga fogo no seu sonho. Não é que Deus que não cuida. Deus entregou esse livre arbítrio da gente também. Deus respeita a sua vida. Sua decisão. Por que você vive leviano? Por que você estraga a sua vida? Não faça isso. Honra. Honra seu corpo. Honra sua família. Honra seus pais. Honra Deus. Deus vai te honrar. Leia 1 Samuel capítulo 2. Eu não lembro bem esse versículo, acho que 30. Fala, se você me honra, eu te honrarei. Mas se você me desonra, sua vida será desgraçada. Irmãos, lembra bem. E você tomou essa decisão de obedecer. Se é coisa de Deus, eu obedeço. Não é pelo homem. Você tem essa determinação. Como se fosse profeta Isaías. Quando Deus, ele viu no templo do Senhor, cheio de esquerubina, andeos e santidade, falando, santo, 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 Deus. Ele mesmo fala, eu sou, ai de mim, ai de mim, eu tenho lábios impuros. Porque eu vivo no meio dos povos impuros. Só fala sexo, só fala coisas maus, só fala roubo, só fala assassino, só fala maldade. Eu também meio deles, eu sou igual. Aí, o anjo pega uma brasa viva, e toca na sua boca, e você está preficada. E Deus fala assim, quem nos enviaremos? Quem que será enviado por nós? Aí Isaías fala, eis-me aqui. Se Deus me quer, pode me enviar. Mesmo que eu sou um homem assim, envia em mim, eis-me aqui. Deus usa a minha vida, Deus usa a sua vida. Mesmo com a gente de deficiência, mesmo com o pecado, mesmo com falha e erro, Deus nos ajude, Deus me profite. E a gente tem que colocar a nossa vida à disposição, na mão de Deus. Amém? Somente Ele. Ele usa. Aquele que tomou decisão para obedecer, Senhor, eu obedeço. Eu quero te obedecer, eu quero te adorar, eu quero te honrar. Eis-me aqui. Professores de escola dominical, tem que ter esse coração. Não importa pessoas que olhando sua vida ou não. Não importa. Você tem que ter essa fidelidade. Professor, professores de escola dominical, que não adoram a Deus, como que vai adorar com sua criança? Eu quero que todas as professoras da escola dominical, tem que estar aqui. Eu não sei se você não é verdadeiro adorador, como que você vai adorar com as crianças? Não adianta fazer muitos cursos. Cadê pessoal? Chama pessoal. Aí a criança, deixa as crianças um pouco. Primeiro mãe, pai, tem que ser verdadeiro adorador. Professores, professores tem que ser verdadeiro adorador. Eu farei culto, sete horas da manhã, só para professores, se vocês quiserem. O povo está muito, muito enfraquecido. A gente tem que retomar esse poder de Deus. Se você pecou, arrependa então. E levanta, caminha de novo o seu caminho. Não vive no mundo de ratinho, no esgoto, espiritualmente. Irmãos, a gente tem que decidir toda hora. Esse é chamado de Deus, obra para Deus, então eu obedeço o Senhor. Você tem que sair assim. Terceiro ponto, que tipo de pessoa que Deus usa? Todo mundo junto. A grande estratégia de Deus é, pessoa que entrega, toda a sua vida, ao Senhor. Deus quer? Que parte da nossa vida? É interessante, a gente ora, sabe como que a gente ora, pelos nossos filhos? Senhor, abençoe meu filho no estudo. Pessoal acha que Deus só abençoa estudo. E outra parte? Sua vida espiritual, sua vida moral, sua vida física, não ora? Como que a gente vai orar? Você vai orar assim, ah, meu marido só me ama, só me ama, ele não trabalha, ele só bebe, ele, só que ele te ama sim. Isso que você quer? Está fazendo o que então? Pessoal tem que orar pela vida toda. Deus quer a vida toda. Repita comigo, eu, decidi agora, que eu vou entregar, toda a minha vida, para o Senhor. Repita comigo, o Senhor, eu dou uma chance para o Senhor, para me abençoar toda a minha vida. Mas a gente não dá chance para o Deus? A gente dá chance para somar parte? Hã? Puxa vida. A gente tem que dar chance para o Senhor. Senhor, que Ele nos abençoar. Ele está pronto, mas a gente pede, pede a ajuda do Senhor. Só essa parte, só aqui. O que é isso? Entregar toda a sua vida. Sim, a gente erra, a gente falha, a gente quebra, a gente cai, mas Ele levanta de novo. Eu estava viajando no Havaí, uma vez, foi convidado a uma conferência centenária, de comemoração de centenário, na Havaí. Havaí fica nessas ilhas, uma ilha, Havaí. Aí eu fui convidado, porque era a comemoração centenária de imigração coreana e cristão coreano lá. interessante que é lá, quem pisou, coreanos que pisaram a primeira vez na Havaí, agora já é 110 anos, deve ser, 100 anos atrás, eram coreanos cristãos. Interessante. Era uma igreja inteira que se imigrou para a Havaí. Eles moravam no Incheon, onde tem o aeroporto internacional. Era uma igreja. seu pastor era missionário americano. Esse missionário americano, pastor, ele viu que seu povo era muito pobre. Desculpe essa expressão, é desgraçadamente pobre. Muito pobre. Então, ele queria ajudar, a gente, aí ele, não, vamos voltar para a minha nação, onde eu saí. Vamos para lá. Lá tem muita terra, pelo menos. Então, lá a gente, vamos, coreano não tem terra, pessoal. Esse, esse aeroporto Incheon, internacional, vocês não sabem. Lá não tinha terra. Então, como que tem o aeroporto? Sabe o que é? Eles cobriram todo o mar. Eles cavaram toda a montanha, aí cobriu. Na verdade, quando eu morava, na mapa, tudo aquilo era mar. Eles cobriram, tudo esse mar com montanha, porque a Coreia tem muitos montes. Pegou um monte, cobriu, enterrou o monte lá. Aí fez o aeroporto. Os coreanos são assim, como terra é pequenininho, então, quando eles não tem, eles sempre o quê? Eles cobrem o mar. Aí eles levantam a cidade. Interessante, né? Aí, pessoal, aí esse pastor levou todos, toda a sua congregação para Havaí. Lá eles trabalharam uma fazenda de abacaxi e fazenda de cana-de-açúcar. Aí que eles cresceram. Então, eles estavam comemorando esse centenário. Então, eu fui convidado com o meu amigo, estava viajando lá. Então, a gente foi em Los Angeles, lá em Los Angeles eu encontrei um outro pastor, amigo, e estava viajando junto para Havaí, que leva uns quatro, cinco horas de viagem de voo, né? É longe. Ixi, eu não sabia que meu amigo tinha trauma de avião. ainda ele vomita. Pena que ainda esse avião da gente pegou uma turbulência. Ixi, começou a tremer. Ixi, agora ele ficou pálido, começou a suar. A cara estava morrendo. Eu fiquei, o que está acontecendo? Aí ele estava me contando que ele tem essa trauma. Ixi, agora ainda a turbulência acabou a história. ele começou a vomitar. Eu falei, não, calma aí, mas ele estava fedendo, estava horrível. E ainda vergonhado, toda hora ele, desculpe, toda hora fazendo isso, imagina, a situação estava horrível. Aí, a era moça veio, viu, que meu amigo estava sofrendo, a era moça viu, a senhora, tudo bem? O que está acontecendo? A senhora está sentindo mal, aí eu vou trazer remédio, ele diz que não, não quero remédio, o senhor quer uma água? Eu não quero não. O senhor quer alguma coisa? Até refrigerante, só se disser, não, eu não quero nada. Ela queria ajudar, toda hora ela via, ela viu que meu amigo estava sofrendo muito, aí ele trouxe mesmo um remédio, o senhor, toma esse remédio, vai te acalmar, toma, meu amigo disse, não, eu não quero, eu vou vomitar de novo, vomitando, mas ela falou assim, senhor, 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 o senhor não pode, senhor, calma, atenção senhor, o senhor tem que tomar esse remédio, se o senhor tomar remédio, o senhor vai acalmar, e ela fez tanta resposta, eu vi que ela tinha muita paciência, aí, até que fim, ele tomou remédio, tomou remédio, aí ele ficou cabeça baixa, aí cada, acho que uns 15 minutos, aí a moça passava, falava assim, como que está senhor, como que está, o senhor quer alguma coisa, tal, aí ela falou assim, senhor, espera um pouco, agora a gente já passou mais de metade, agora resta menos de metade, então, espera um pouco, acalma, que a gente vai chegar, aí ela veio de novo, 15 minutos, a senhora, senhor, senta assim, senta numa boa, porque agora, turbulência não tem mais, está numa paz, silêncio, senhor, não fica encubado, fica, né, estica seu corpo, ela estava tentando ajudar, aí ela viu de novo, senhor, meu amigo já estava morrendo, senhor, agora sobrou só uma hora, se a gente uma hora, tá, senhor, estica, tenta dormir, e a gente chega lá, que nada, meu amigo, ela viu, senhor, agora, uns 15 minutos, a gente vai pousar, aí chegou, quando saí, daí ela olhou, meu amigo, falou assim, agora o senhor está bem, se sentindo bem, meu amigo, ficou aquele sem jeito, tá bom, então, faça uma boa viagem, quando eu olhei, aquela almoça, eu pensei, e eu arrependi, puxa, eu deveria ser um pastor desse, né, com a paciência, consolando, consolando, você está bem, ah, toma esse remédio, ah, não quer, daqui a pouco, não quer, mas você tem que tomar, você tem que tomar, ajudando, não é assim, até faz força para tomar, agora se levanta, agora você tem que levantar, atenção, não, agora você tem que esticar seu corpo, precisa de alguma coisa, mas você vai completar essa viagem, já está chegando, já está chegando, esse é nosso Deus, pessoal, Deus expiçando, trabalhar assim com a gente, amém, Ele nunca desiste de nós, levanta filho, levanta, anima filha, vamos lá, aguenta um pouco mais, você chegou quase lá, aguenta mais, vamos lá, um passo mais, levanta, vamos lá, todo o tempo, nosso lado, é Ele, Deus Espírito Santo, acompanhando a nossa vida, vamos lá, vamos lá, é assim, não desista, por quê? Deus não desiste da sua vida, porque você quer desistir, é assim nos Deus, é o último, que tipo de pessoa, Deus usa como grande estesia de Deus, quatro, todo mundo junto, a grande estesia de Deus, é? Pessoa que vive somente, somente pela graça, a pessoa fala assim, ah, foi graça de Deus, foi graça, não é assim não, o que é viver somente pela graça, somente pela graça, é assim, eu tenho que ter essa graça, senão eu morro, essa graça, Senhor, Senhor, eu quero ser, quero receber essa graça, quando você receber essa graça, você não pode perder, você tem que cuidar bem, como que eu recebo essa graça, eu não vou desperdiçar essa graça, esses dias atrás, eu estava, eu estava fora, né, da igreja, lá na liberdade, parte da manhã, justamente eu estava passando com a minha esposa, né, esse dia aqui estava frio, aí era de manhã, a gente já terminou o que a gente precisava fazer, na volta, como a gente estava junto, né, para a gente namorar um pouco, né, durante o almoço, vamos almoçar junto, aí a gente, tá, o que a gente vai almoçar, já que nós estamos perto da liberdade aqui, então vamos, a gente vai, aquela casa, restaurante de Lamen, conhece Lamen? Mioji, lá tem casa de Lamen, muito gostosa de pessoa, é preço também muito bom, tá, eles não cobram 10% também, não cobram, tá, só que tem que pagar em tudo, dinheiro, eles não aceitam cartão, nada, só cash, só dinheiro vivo, tá, mas muito barato, e muito limpo, e muito gostoso, então, eu falei, vamos para aquela casa, vamos comer, só que eu falei isso, porque aquela restaurante, aquela casa, é sempre viva e lotado, você chega lá, uma hora você tem que esperar, mas eu não gosto de esperar, eu detesto ficar na fila para comer, mesmo que restaurante, bom, excelente, eu não fico na fila não, se tiver fila eu vou embora, tá pessoal, eu não sou desse tipo, se tiver fila eu vou para outra casa, por isso não fica na fila, nós fomos a essa casa, porque era um de dez, geralmente restaurante, abre que hora no almoço, restaurante abre que hora, meio dia né, restaurante que abre mais cedo, é um de meia, não é assim, por isso eu fui um de dez, para esperar uns 20 minutos, para entrar, para não ficar na fila, cheguei um de dez, já estava aberto, já estava cheia a pessoa, e ainda fila na fora, o que é isso, aí perguntei, que hora que vocês abriam? Onde horas? Aquelas vieram, 15 para onde? 20 para onde? Tá louco, tá pensando dez horas da manhã, já almoçar, tá difícil né, mas aquela casa é assim, bem lotada, então já que nós chegamos, a minha esposa fala assim, vamos colocar, vamos colocar, somos um dos primeiros, então vamos colocar nome, aí a gente colocou nome na lista de espera, que era o quarto lugar, quarto, então tem três grupos antes da gente, então está para esperar né, aí a gente fala, tá bom, então a gente vê outra loja, e vamos voltar, mas estava voltando, e eu pensei, ah, está errado, não deve ter colocado nome, por quê? Porque um de hora, todo mundo entrou, então eles vão pedir, todo mundo, aí que vai sair comida, aí que você vai comer, ainda fofocar, quando que vai sair esse povo? Quando sai, quase sai todo mundo junto, não é assim? porque entraram junto, não é aquele restaurante que já estava funcionando, que você espera, aí vem outro saindo, nada disso, porque entrou agora, todo mundo junto, então eu falei, ixi, eu dancei, porque agora tem que esperar mesmo, é verdade, a gente chegou lá, onze e meia, mas a pessoa estava pedindo ainda, aí eu falei, e agora? Só tem três grupos na frente, mas isso vai ser hora, sabe quanto tempo eu esperei? Eu fiquei um pouco raiva, agora eu espero, cheguei lá, um de dez, eu entrei nesse restaurante, meio dia e dez, esperei uma hora, mas eu fiquei, porque tinha fila enorme lá fora, aí até que fim, dez, meio dia e dez, a gente entrou, eu e minha esposa, ainda não tinha medo, a gente sentou no balcão, tudo bem, aí quando eu entrei, eu falei para mim, minha esposa, eu falei assim, querida, daqui a gente não sai, a gente vai comer, deliciar esse miojo lá, durante uma hora, eu não vou sair, menos que uma hora, eu não saio daqui, tá? Pessoal, quanto tempo você gasta para comer miojo? Para mim, três minutos, três minutos, e muito, pega assim, você não sabe usar palito, mas eu uso assim, três vezes cava, e se chama sursão, miojo, você não come assim, não espaguete, não come assim, assim não, miojo, você tem que, acabou, mas eu falei, não, hoje eu não vou comer assim, não, hoje eu vou comer, cada fio, olhando, que coisa que é, eu vi, como que eles preparam, eu vi, o cara estava preparando, assim que eles colocam, agora é o tempo, olhando, observando tudo, e vendo pessoa, como que come, aquela senhora come meio esquisito, aquele, aquele homem, acho que está com fome, só comendo, olhando tudo, e nunca comi na minha vida, miojo assim, mas por que eu fiz isso? Porque eu esperei, entrar lá, mas eu não consigo, ficar uma hora não, tá? Mas fiquei 40 minutos, para mim isso é um recorde, eu comer um miojo, 40 minutos, isso é só no céu, eu não faço isso não, 3 minutos, 3, 3 é suficiente, por ser só como miojo de copo, 3 minutos, tudo 3, 3 minutos para esperar, 3 minutos para comer, 6 minutos é suficiente, aí eu levei 40 minutos para comer, come assim, até comer um miojo, a gente espera uma hora, a gente esperou tanto, receber essa graça, espera irmão, quando você abraça, essa graça de Deus, não pode perder, amém? Você tem que segurar, Senhor, eu vivo pela graça Senhor, eu preciso graça Senhor, essa graça que eu vivo, com essa graça que eu trabalho, com essa graça que eu vou fazer, as coisas Senhor, essa graça, ninguém, ninguém, ninguém pega essa graça, mas eu levantei, aquele balcão, com toda assim, com beleza, com toda aquela elegância, pensando assim, vocês que estão esperando lá fora, eu estou salvando duas almas, pela fome, que vocês vão sentar, meu lugar, já esquentado, lá saindo, quando eu estava saindo de lá, já vai a cheia, já, frio passou, estava suando já, né, desculpe, já está saindo a rota, já, saindo numa boa, tinha muito de bando de gente, na fila, querendo, fazer a mesma coisa, que eu estou fazendo, aí, por dentro, eu falei, você tem que esperar duas horas, irmãos, você respeita a graça de Deus, você ama, você precisa mesmo, graças de Deus, terminando a palavra de Deus, Deus usa, Ele tem grande estratégia, sua grande estratégia é o quê? É você, é você, é você, 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 a pessoa, quem é grande instrumento de Deus? Quatro, né, um é o quê? Homem que vive, cheio de Espírito Santo, o que é cheio de Espírito Santo? Que você sempre vê, seu tanque está cheio ou não, sempre vê, pensamento, Senhor, eu preciso desse poder de Deus e Espírito Santo, eu preciso dessa sabedoria de Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, que tem que dar verdade, me cuida, eu já conheço esse trabalho, eu já fiz várias vezes, mas hoje é diferente, eu quero fazer com Deus e Espírito Santo, essa pessoa, segundo, pessoa que tomou decisão, para obedecer, se é para Deus, pessoal, se é coisa para Deus, se Deus me colocou, Deus me pediu, eu faço, eu faço Senhor, eu faço, eu faço para Deus, quando eu trabalhava lá fora no mundo, como eu trabalhava, dia e noite, como eu lutava para, eu ser reconhecido pelo meu dono, meu chefe, mas realmente, agora eu trabalho, eu vivo para agradar, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, eu vou obedecer, ah, não dá mais, já cansei, já obedeci muito, não, sua obediência verdadeira, começa agora, então, Deus usa, que tipo de pessoa, aquela pessoa quer entregar, toda a sua vida, se você entregar, uma parte assim, para Deus, se Deus aceita a sua oração, Deus abençoa isso, não é isso, mas se você entregar, toda a sua vida, se Ele ouve, sua oração, Ele vai abençoar toda, então, vamos dar chance para Deus, vamos lá, repita como, eu dou, chance para o meu Senhor, para abençoar, toda a minha vida, por favor, Deus está falando, por favor, me dá chance, por favor, Bruno, me dá chance, eu quero te abençoar, toda a sua vida, esse é o homem que Deus usa, o último, aquele que vive só pela graça, aquele que sabe tratar bem graça, aquele que tem valor para a graça, aquele que vive e morre pela graça, essa pessoa, eu fiquei saindo naquele restaurante, e eu aprendi grande lição, puxa vida, essas pessoas, ficam uma, duas horas, para comer um mioso, está louco, mas eu estava também, uma hora esperando, comer, um, mioso, lá em mim, R$16,00, preço bom, né, mas eu peguei, peguei duplo, big, só paga mais de R$1,00, R$17,00, eu gosto de moyache, aquele bruto de feijão, aí você tem que pagar mais de R$1,00, eu paguei R$18,00, aí dá para comer, miojo, de miso, miso, de moyache, big, ainda duplo, R$18,00, por causa de R$18,00, as pessoas ficaram duas horas na fora, quanto tempo esperei, para receber graça do Senhor, como que eu trato, a graça do Senhor, como que eu vivo, pela graça de Deus, Deus usa essa pessoa, essa pessoa seja, sua vida, amém, sua vida, fala aí, pessoa que está sentada do seu lado, é sua vida, você é, fala assim, você é grande estratégia de Deus, fala, você é grande estratégia de Deus, você também responde, você é grande plano de Deus, você é grande plano de Deus, você é wonderful, you are wonderful, great, God's plan, isso mesmo, irmão Williams, nosso professor de inglês, não é assim, você é grande plano de Deus, você é maravilhoso plano de Deus, vamos orar, nós oramos, oramos, nós oramos, Obrigado.